Música Amanhã vai ser realizado mais um dia D de combate a febre chikungunya e a dengue em todo o país. Neste sábado o Ministério da Saúde convoca os estados e municípios a realizarem mutirões de limpeza urbana e também adotar atividades de conscientização e também alerta os profissionais para o diagnóstico correto das doenças. Já a população vai ser convidada a reforçar as medidas de prevenção para eliminar os focos do mosquito transmissor. Para aumentar a vigilância, prevenção e o controle da febre chikungunya e da dengue, o Ministério da Saúde repassou em janeiro deste ano cerca de 150 milhões de reais às secretarias de saúde. Para evitar a transmissão dos vírus das duas doenças é fundamental que a população evite o acúmulo de água parada, por exemplo, em caixas d'água, calhas entupidas e em vasos de plantas. Para mais informações sobre o dia D de combate às duas doenças, acesse o site do Ministério da Saúde. De Brasília, Daniela Almeida. Música 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 Música